Música Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde pra Você. Hoje eu vou conversar com o especialista em mamas e ginecologista, Dr. Marcelo Antônio. Nós vamos conversar sobre outubro rosa. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre o outubro rosa. Então, Marcelo, seja bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado. Bom, fala pra gente primeiro, Dr., a importância do outubro rosa. Muito bem. O outubro rosa foi instituído pra fazer um alerta às mulheres da importância do rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença muito comum entre as mulheres. Então, o outubro rosa ficou como um chamar a atenção. É um sinal de alerta. Mas que, na verdade, ele deve ser relembrado todos os dias. Porque a importância do rastreamento não é só o outubro rosa. Naturalmente, o outubro rosa é aquele que vai fazer um reforço. Mas deve ser feito isso aí com uma certa regularidade. Essa é a importância do outubro rosa. Dr. Marcelo, você falou em rastreamento. O que é esse rastreamento? Rastreamento foi instituído como um método que nós usamos pra fazer a busca do câncer de mama nas mulheres assintomáticas. Aquelas 100 sintomas, elas vão fazer com uma periodicidade os exames determinados pra fazer o diagnóstico do câncer de mama. Isso é o rastreamento. Ou seja, é periodicidade na realização de exames de mulheres assintomáticas. Mulheres que não têm sintoma nenhum. Tá, então, independente da idade, esse acompanhamento, esse rastreamento, ele precisa ser feito? Bom, nós temos protocolos instituídos, né? E esses protocolos, hoje a gente tem uma grande briga por conta deles, né? Mulher de qualquer idade deve fazer mamografia? Não. Ficou instituído, isso aí foi instituído na década de 60, os Estados Unidos. Ele fez um trabalho, né? Um trabalho populacional do rastreamento nas mulheres entre 39 e 69 anos de idade. E com esse trabalho, eles observaram que eles conseguiam reduzir a mortalidade do câncer de mama mais ou menos em torno de 25%. Isso desde a década de 60, foi instituído isso. Atualmente, né, as sociedades, elas instituíram um novo protocolo com relação à idade de quando realizar o exame de rastreamento. Que o exame de rastreamento é a mamografia, né? Que é a nossa base. Então, nós temos, instituída hoje pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, né? E também pela comunidade europeia, a faixa etária entre 50 e 69 anos de idade, né? A realização da mamografia. Só tem que a sociedade brasileira de mastologia, a sociedade americana de câncer, e a sociedade norte-americana de mama não concordou com essa história, né? Pra eles, fica vinculado dos 40 anos aos 69 anos de idade, a idade ideal pra realização do rastreamento. Tá. Quais os métodos pra esse rastreamento, doutor Marcelo? Olha, para o rastreamento, a base é a mamografia, né? A mamografia, ela é baseada no raio-x. Para a complementação da mamografia, nós temos a ressonância magnética nuclear, né? E a ultrassonografia da mama. Sendo que a mamografia, a mamografia, ela tem uma sensibilidade de 75% pra detecção do câncer de mama. Ou seja, o que eu tô dizendo? Não significa que fazer mamografia é 100% de diagnóstico pra você fazer o diagnóstico do câncer de mama. É 75%. Então, nós temos como complementar com a ultrassonografia e com a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela não foi ainda determinada como método base de protocolo para rastreamento do câncer de mama. Mas a sensibilidade dela, em determinadas situações, ela é muito superior à mamografia. Porque a mamografia, o que é que diferencia a mamografia para o rastreamento do câncer de mama? A mamografia, ela consegue identificar as microcalcificações suspeitas. Porque a ressonância não consegue visualizar. Mas, em contrapartida, a ressonância, ela consegue determinar, fazer o diagnóstico, fazer uma suspeita do câncer de mama com nódulos menores do que 1 centímetro. Então, vamos assim, cada um tem a sua utilidade em determinadas situações. Mas a mamografia sempre vai ser a nossa base e vai ser complementada com a ultrassonografia ou com a ressonância magnética. Então, uma é complementar do outro? Sim, sim. Trabalham em conjunto. Pode acontecer, por exemplo, de uma mulher fazer uma mamografia, ela ter o câncer e essa mamografia não mostrar? Pode. Pode? Porque, como falei, a sensibilidade da mamografia é de 75%. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que são situações especiais para você usar a ressonância e usar a ultrassonografia. Por exemplo, mulheres que têm a mama densa. A mama densa é o quê? São aquelas mulheres que têm uma quantidade de parênteses, uma mamagem mais intensa. Ela reduz muito a sensibilidade da mamografia. Então, às vezes, a gente pode estar diante de um cliente que tem um câncer de mama, faz a mamografia, a mama é densa, naturalmente vai ser uma mamografia normal. Porém, essas mulheres, elas vão ser beneficiadas, sim, se a gente fizer a complementação com a ultrassonografia da mama. Porque, naturalmente, a gente precisa ver por trás daquela mama muito densa, se não existe uma nodulação. E pode acontecer da gente identificar uma nodulação suspeita. E essas mulheres têm que fazer anualmente esses dois exames também, doutor Marcelo? Essa é uma outra questão, né? Como eu falei da Sociedade Americana do Câncer e como eu falei do que ficou vinculado hoje do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a questão de qual que é o intervalo ideal para a gente fazer a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Norte-Americana de Mama, bem como a Sociedade do Câncer Americana, determina o quê? O rastreamento deve ser feito anual, a partir dos 40 anos de idade. Porém, a Organização Mundial de Saúde ficou vinculada, bem como a Sociedade Europeia, fazer bianual, a partir dos 50 anos de idade. Fazer de dois em dois anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mama continua pregando a anual. Isso tudo tem um porquê. Por que não fazer anual? Por que fazer bianual? Por que fazer a partir dos 40 anos? Por que fazer a partir dos 50 anos? Como a intenção da mamografia, do rastreamento, é reduzir a mortalidade do câncer de mama, ficou determinado que os trabalhos populacionais, eles visualizaram o seguinte, que a prevalência do câncer de mama é a partir dos 50 anos de idade. São as mulheres a partir dos 50 anos de idade, onde a gente tem uma maior incidência do câncer de mama. E a redução da mortalidade, nessa faixa etária, entre os 50 e os 69 anos de idade, seria uma redução da mortalidade do câncer de mama em torno de 25%, de 25% a 30%. E dos 40 anos, a partir dos 40 anos, a redução da mortalidade das mulheres entre os 40 e os 49 anos de idade, seria só de 15%. Então, para não onerar o sistema, não só onerar o sistema, por que onerar o sistema fazer a mamografia entre 40 e 49 anos de idade? Porque são mulheres que podem ter um diagnóstico de falso positivo, por terem mamas mais densas, então tem dificuldade no diagnóstico, então às vezes a gente pode supervalorizar um diagnóstico. São pacientes que a gente precisa usar mais do que? Os métodos de complemento, ou seja, tem que fazer a mamografia associada a outro exame, e no entanto são pacientes que a gente vai reduzir a mortalidade em torno de 15%, é por isso que tem essa briga. Mas em contrapartida, são mulheres que têm um pico hormonal, são tumores que aparecem nas mulheres abaixo dos 50 anos de idade, com maior agressividade de evolução. É por isso que a sociedade americana e a sociedade brasileira de mama continuam firmando que deve ser a partir dos 40 anos de idade. Entendi. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para Você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com o doutor Marcelo sobre o Outubro Rosa. Doutor Marcelo, no primeiro bloco você falou quando iniciar o rastreamento do câncer de mama. Quando finalizar? Olha, isso aí existe uma concordância nas divergências, apesar de terem divergências no início, mas existe uma concordância até quando fazer mamografia. E ficou instituído até os 69 anos de idade. No protocolo de rastreamento, não significa que as mulheres acima dos 69 anos de idade, elas não devem mais fazer a mamografia. Mas no protocolo se observou que a maior incidência é entre os 50 e os 69 anos de idade. Então, vamos dizer assim, as mulheres acima dos 69 anos de idade, elas não estão livres do câncer de mama. A incidência é menor. Então, isso a gente pode, der autonomia para o profissional de individualizar os casos e ver a importância de cada um, e da gente manter o rastreamento depois dos 69 anos de idade. Agora, doutor Marcelo, o que a mulher pode ajudar em casa para ajudar nesse diagnóstico? O autoexame, o que ela pode fazer? Bom, o primeiro passo é a gente reforçar o outubro rosa. Primeiro, ela criar a consciência da necessidade, a partir dos 40 anos de idade, ela necessita fazer uma mamografia. Esse é o primeiro passo. É uma consciência social. Bom, é um compromisso que eu tenho, é um dever com a minha saúde. Logicamente, a mulher pode ter alguns cuidados com relação ao autoexame. O autoexame, a sociedade ainda diz que ele falseia muito a questão do rastreamento do câncer de mama, da necessidade do rastreamento do câncer de mama. Mas eu vejo o autoexame como uma maneira de procurar um atendimento. Porque quando nós estamos falando de rastreamento, eu comecei falando que o rastreamento deveria ser feito nas mulheres assintomáticas, aquelas que não têm sintomas. Mas, em contrapartida, as mulheres normalmente procuram o atendimento quando elas já estão percebendo alguma diferença na mama. Isso é uma coisa ruim. Porque hoje, apesar de a gente ter um rastreamento que a gente consegue reduzir em torno de 30% da mortalidade do câncer de mama, nós ainda temos um índice de câncer avançado muito grande. Exatamente por quê? Porque existe uma certa resistência a procurar o atendimento médico quando se percebe um nódulo de mama. Mas o autoexame que é feito após a menstruação é uma maneira de você fazer uma vigilância constante e reforçar a sua consciência. Eu preciso me cuidar. Eu preciso ver se está tudo bem. Então, você fazendo um autoexame após a menstruação é uma maneira da mulher de uma constante vigilância e, se necessário for, procurar o médico para poder fazer a busca ativa da doença. Dr. Marcelo, quais as situações especiais que esses métodos de rastreamento são usados? Olha, quando a gente fala de situações especiais, a mamografia, ela não tem uma seleção de mulheres para realizar a partir dos 40 anos de idade. Mas a ultrassonografia e a ressonância magnética elas contribuem muito para o rastreamento em determinadas situações. Tipo, as mulheres que têm prótese mamária elas podem fazer mamografia? Podem, sim. Tem um método adequado de fazer a mamografia. O ato de fazer a mamografia rompe a prótese? Não. Bom, muitas mulheres são resistentes a fazerem a mamografia a partir dos 40 anos por causa do uso de prótese mamária, de silicone. Mas elas podem fazer a mamografia, devem fazer a mamografia, mas elas devem ser... A mamografia deve ser associada à ultrassonografia da mama ou à ressonância magnética do QR para a gente poder aumentar a sensibilidade porque a prótese mamária ela atrapalha muito a sensibilidade da mamografia. Então, esse é um ponto que a ultrassonografia e a ressonância se vê como muito útil. Outra situação que a ultrassonografia e a ressonância também se vê de uma maneira muito útil. As mulheres que têm história, que fazem parte do grupo de alto risco de câncer de mama, entendendo, são mulheres que têm que começar o rastreamento a partir dos 30 anos de idade. Elas não começam a partir dos 40 anos de idade. Tem que ser a partir dos 30 anos de idade porque elas fazem parte do grupo de alto risco. Essas, como elas têm a mama muito densa, elas devem fazer a mamografia, entendendo, e complementar com a ultrassonografia ou com a ressonância. Isso é necessário. Tem aquelas mulheres que passaram por cirurgia de redução de mama. Então, as mulheres que passaram por redução de mama, depois dos 40 anos de idade, elas devem fazer a mamografia complementada também com a ultrassonografia ou com a ressonância magnética. Essas situações especiais, elas não tiram a mulher do grupo de rastreamento, de mamografia. Porém, deve ser acrescentado a ultrassonografia ou a ressonância por rastreamento. Então, o grupo de risco seria a mulher que fez a diminuição de mama? Não, não, não. Essas daí são os casos especiais para a complementação com a ultrassonografia e ressonância magnética. As mulheres de alto risco do câncer de mama, que são a partir dos 30 anos de idade, são aquelas mulheres que, por algum motivo, por alguma doença, que receberam radiação no tórax antes dos 30 anos de idade, são aquelas mulheres que têm história familiar de primeiro grau com câncer de mama ou então são aquelas mulheres que têm dois parentes de segundo grau com câncer de mama ou que têm a mutação genética, né, que é a mutação do gene BRCA1, BRCA2 ou que têm também parentes com câncer de ovário, parentes de primeiro grau ou de segundo grau. Fazem parte do grupo de alto risco do câncer de mama. Ah, ok. Doutor Marcelo, fazer esses exames como mamografia, né, principalmente, tem algum risco para a mulher por causa da radiação? Olha, o índice de radiação de uma mamografia é muito pequeno. Fazer a mamografia anual não vai aumentar o risco dessa mulher ter um câncer de mama por conta da radiação da mamografia, por causa que o índice é muito pequeno, o índice é muito baixo, entendendo? Então, vamos dizer assim, não tem essa história de... Logicamente, tem uns métodos de proteção, né, por causa da tireoide também, que a tireoide pode ser comprometida, então pode-se colocar a proteção de chumbo na tireoide, mas nós sabemos que o índice de radiação é muito pequeno para despertar um câncer de mama. Ok. Tá aí, então, mais uma dica do programa Saúde pra você. Agradeço a participação, Doutor Marcelo, no nosso programa. Até o próximo programa Saúde pra você! Saúde pra você!